Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de react de Animal World vs Simulator Onde eu reajo aos melhores e mais maneirões desafios com armadilhas Começando com esse super desafio que só de olhar parece impossível Começando com essa armadilha de triturar e depois desse monte de socão Depois tem dois porcos O T-Rex tem que atravessar tudo e chegar nos javalis Eu só não entendi porque aqui tem dois, vamos ver Se ele passar dessa primeira, ele já é campeão Cara, tira muito dano e esse monte de soco aí Eu quero ver qual unidade vai conseguir passar, mano Não tem como Espinossauro mostra que você é melhor que o T-Rex Não, Espinossauro, não é pra você enfiar a cabeça aí no triturador, mano O Espinossauro já foi com uma cabeça de ameba, já meteu a cabeça no meio do triturador E já vai chegar com quase nada de vida pra receber um monte de socão Ó, ele morreu antes do T-Rex Empate, os dois caíram no mesmo lugar Olha que legal o Hulk Olha esse Hulk verdão maneirão aí, é novo, hein Hulk, vamos ver, mostra que você é melhor que os dinossauros Nossa, cara, ele tancou o triturador, olha isso O Hulk vai vencer O Hulk é o Hulk, ele é o cara, ele é o monstro É, olha isso Tira, mas o que que tem embaixo? Cara, ele conseguiu escalar Olha, tem mosquitos carnívoros, cara Eu não acredito que essa armadilha dos mosquitos carnívoros parou o Hulk Cara, olha a velocidade do Batman Mano, que isso, que legal Olha, mano, o Batman é melhor que o Hulk Olha, passou Não, conseguiu passar Caraca, velho, que Batman, loucão Ué, mas é o segundo Javali que vale? Ele venceu Mano, que bate Olha que legal, tem personagens diferentes nesse daqui, mano Esse daí é o Lava Golem Eu acho que tem outro nome, comente aqui embaixo Que legal, galera Ó, deixa o like e se inscreva no canal Se você curte essa série maneirona De react das armadilhas, das fases com armadilhas Dos desafios mais impossíveis do Animal Revolt Bar Simulator E bora deixar 3 mil likes pra eu continuar fazendo esses reacts maneirões Esse Lava Golem Ah, eu não acredito no Hug Young, cara O Hug Young, mano No Animal Revolt Hug Young Não, Hug Young Já bestiou já Por que que você foi de cara no triturador? Ó, ele é bem tranquilão Mas ele tanca bem os socos Levou na nuca pra... Ah, caiu Cara, a pior armadilha é a armadilha do buraco aí, ó Porque daí as unidades não conseguem continuar o desafio Próximo desafiante O nosso amigão O nosso pescoçudão O pescoçudão vai se lascar Por quê? Aí eu acho que ele vai até passar Não vai Cara, ele não vai passar nem no triturador E se ele passar O socão ali vai dar bem na cabeça dele Ele vai conseguir passar do triturador Só que ele vai levar soco direto na boca, mano Ele é o mais suscetível de perder E se ele passar dos socos Ele cai ali, ó Ele vai cair no abismo ali E vai ser eliminado pelos mosquitos carnívoros Perdeu Foi o que foi pior O nosso pescoçudão Próximo desafio Escape da boca do espino gigantesco Olha aí, tem um macacão ali Tá, tem um espinossauro gigantesco E tem um super gorô Caraca, que medo, hein, cara Vamos ver quais unidades vão enfrentar o gorô e o espinossauro Deixa o like e se inscreva no canal Bora bater a meta de 3 mil likes Pra eu continuar esses reacts Já começou com o nosso T-Rex loucão sendo eliminado Agora, o Batman desviou Nossa, o espinossauro abraco O Batman com uma mordida só, né Caiu em cima da cabeça o gorô Nossa, o gorô é muito forte, mano Nossa, com um soco O gorô eliminou o Batman Esse gorô tá tunado Mano, olha a velocidade desse E o Cartoon Cat É o Cartoon Cat? E o Cartoon Cat? É, né? O Batman Cartoon Cat Sei lá, é uma mistura de um monte de bichinho junto O Bonnie e o... O Boyfriend Pegou o Bonnie Cortou ele Nossa, explodiu E o amigão aqui? Ih, amigão Você não enxerga, cara? Caiu Coelhão Carneficina E o amigão, hein? Hum, caíram tudo Só sobrou o amigão Levou Primeiro a levar uma laminada bem na testa Olha o caminhão, cara Essa é nova, hein? Caminhão Olha esse caminhão, mano Que legal Ó Nossa, vai cair na cabeça do gorô Cara, olha a força do gorô Pegou um caminhão E bicudou pra cima Olha isso Ó Bob Esponja 1 Bob Esponja 2 Bob Esponja 3 Ó, o 2 já se lascou Boa, cara Pula Deu na... Deu na cabeça Ativou... Ativou ele Quem se virou a bunda pro Bob Esponja? Olha, ele é cegão Levou E agora? Ó, o Lula Molusco Já foi eliminado E agora temos o Bob Esponja 3 Que relou no gorô, cara Não rela no gorô, cara Não rela no gorô Vocês tem que pular E não pode relar no gorô Homem-Aranha O chefão lá do Mario, né? Eu acho Nossa, tá perdendo aquele... Não, cara Será que ninguém vai conseguir vencer esse desafio? Não é possível que ninguém vai conseguir vencer esse desafio Nossa, olha os esqueletão, mano Que isso Não deu nem graça Olha que legal esse tigre Um tigre Um boizão que já explodiu O tigre caiu E esse Dino Dino aí Também foi eliminado Nossa, tem umas unidades que não duram nada Venom Saitama E o Mickey Agora sim Agora eu tô confiante, mano O problema é que tem umas unidades que perdem o equilíbrio Lá Saitama Besta Agora o Mickey Se ele relou Ativou o monstro, cara Ativou o monstro gorô Mas o monstro gorô morreu? Que isso? Passou Mickey vai vencer O Mickey é o primeiro vencedor Caramba, cara Quem iria imaginar com que o Mickey ia vencer? Lagartão Que isso, cara? Lagartão Que isso, cara? Você não vai conseguir passar da porta? Ah, tá Você ia Morreu Lagartão Vamos Ih, vai levar aí o espetado já Na barriga Isso mesmo O espinossauro devora o lagartão Isso aí, cara Lagartão é um cozido Que isso, mano Que legal Mano Caraca, cara Que caminhão massa Levou Mano Que explosão Eu jurava que aquele caminhão ia vencer Ó Três super velozes Passa, 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 passa Levou Pulou E ativou o monstro Passou Conseguiu Segundo campeão Esse amigão, hein Olha que legal Vitória Vitória Caraca Olha esse T-Rex Doidão, mano Levou no rabo Passou Nossa Mordeu T-Rex Misturado com o espinossauro Ih, amigão Ih, amigão Godzilla Godzilla T-Zilla Tunadão Modificado Com mods Nossa, ele vai eliminar todo mundo Ih, levou Nossa Ó Ciri queijo Carinha do Roblox O Dino Dino E o jacarazão Do Five Nights at Freddy Galera Bora pro próximo desafio O nosso próximo desafio É um desafio muito rápido Porque ele tem apenas uma armadilha A balista gigante E vocês já conseguem ver Pelo nosso pescoçudão Que a balista É a mais forte de todas, velho Que isso? Uma flechada Se elimina o pescoçudão E faz ele dar um mega do mortal Eu quero ver Qual dinossauro Qual animal Vai conseguir Cara, e se bobear Ela vai atravessar mais de um Que isso, cara É muito É muito mortal Quero ver qual unidade Vai conseguir chegar na balista E eliminar ela Esse Dino Não dá também, cara Dinos não conseguem Eles são muito altos E dá certinho A visão da balista Levou E foi Cara E esse desafio Até agora É impossível E uma flechada só elimina Bem no meio do nariz do T-Rex Cara Eu acho que uma unidade Vai conseguir vencer Alguma unidade Veloz Consegue vencer Oh, cara Os macacão são rápidos Um macacão vai conseguir bater Não, cara No ar Nossa Quase pegou no ar Gorgon O Gorgon é rápido Mas não dá tempo Oh, ele vai chegar Vai chegar Conseguiu Oh, a Gorgon Era isso A vida dela é super Muito pouca A vida dela Então A balista Ela tem que eliminar Antes das unidades chegarem Se alguém chegar Ela perde Levou Mano Esses caras aí Não conseguem Eu acho também Oh, eles estão chegando Um vai chegar Um vai chegar Nossa Vai dar certinho Bem no peito Na boca Nossa Esse levou Bem na boca Mano Oh, os Aquiles Oh, ele defendeu Ele tem um escudo Caraca O Aquiles tem um escudo Mano Vamos conseguir vencer Mano Os Aquiles Mitaram Mas todos caíram Igual os bestas Olhos rapidão Não é um velociraptor Mas é um tipo Velociraptor É super rápido Um pelo menos chega Ih, mas eles resolveram frear Que isso Pula, cara Que que aconteceu Que ele parou Esses carinha Nossa Eles tem chance, cara Olha, eles desviaram ainda Galera Se finalizar A gente vai pro próximo vídeo Vitória Bora pro próximo desafio Último desafio E não menos perigoso O dos perfuradores automáticos Mano Olha isso, cara Olha essa caixa Cochota Com perfuradores automáticos Quem vai escapar disso? Talvez Esses amigões aí, ó Cara Pula que você consegue Pula que você consegue Tem que ser alguma unidade Que corre bastante E tem um super salto Virou picadinho Virou picadinho Próximas unidades Amigão do Minecraft E o Foxy E o Foxy Olha o Foxy ajudou Amigão do Minecraft Vai ser vitória Boa, moleque Caraca Um ajudou o outro E foi vitória, hein? Gostei dessa, velho Se ele queijo Bob Esponja E o Lula Molusco Foram tudo pro chão O Lula Molusco Vai se explodir Ó, os espinhos Não tira tanto Mas como é um monte de espinho Kissy Missy E o Amigão do Among Us Olha isso Kissy Missy Tem um chute No Amigão do Among Us Que legal, cara Se uma unidade ajudar a outra Tem como vencer Só que Dessa vez Ninguém venceu Venceu Tá vivo Among Us Venceu Minecraft Minecraft Um zumbizão Já se lascou Pô, cara Você chegou do lado do porco E não conseguiu eliminar o porco Galinha Carinha do Tebes E esse outro aí Todos caíram na armadilha perfuradora Todos, cara Todos, todos Que baita armadilha, hein? Alossauro Deu um saltão Conseguiu Não Só levantar a perna Que você consegue Boa, moleque O moleque vai conseguir Agora levanta com calma E morde o javali Que isso, cara? Alossauro Você bugou, mano Que isso? O que aconteceu com o Alossauro, cara? Vai chegar Ele vai chegar Pegou Derrubou o porco Boa demais Alossauro Vencedor Galera, não esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E bora bater a meta De 3 mil likes Pra eu continuar Esses vídeos de react 3 mil likes E comente a nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Armadilha de perfurar Armadilha de perfurar É a nossa palavra secreta Porque o Gorô Foi pego pelas pernas E tá pendurado Na armadilha de perfurar Que situação que você ficou aí, hein, mano? Pescoçudão Cara, você tem tamanho Você tem que passar Como que um dinossauro Desse tamanho Consegue Tropeçar Numa armadilha Pequenininha dessa E perder, mano? Isso nada explica Ó, esse voador aí Tem que ir Tigre voador Não, só não cai junto Caiu junto Agora Quem fica vivo Vence Ele continuou vivo Continuou vivo Vitória do amigão Carneficina gigantesco Saltou Deu um pulão Conseguiu Vai vencer Agora Boa, moleque Esse venceu bonito, hein Só não Mas todos caem, né? Eles perdem o equilíbrio E todos caem Vitória do Carneficina E não morreu no final Saitama Vitória também Deu um salto Conseguiu Mas caiu Besta Besta Mas não vai morrer, ó Não vai morrer Só que também não chegou no porco Não venceu Olha a formiga Formigona Nossa, como que a formiga conseguiu? Nossa, a formiga teve a melhor vitória Esse dino não conseguiu E galera Seguinte Com o nosso espinossauro Eu vou ficando por aqui Não conseguiu Caramba, espinossauro Você é um besta, cara Galera, seguinte Se você gostou desse vídeo, valeirão Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater a meta De 3 mil likes Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau